O nosso vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre teclado. Teclado repetindo qualquer letra. Se você estiver passando por esse problema, fique com a gente até o final que o nosso canal vai trazer a solução para você. Eu sou o Ramos da Informática, vocês estão no canal de dicas de tecnologia e vamos embora para o vídeo, pessoal. O seu teclado pode estar repetindo a letra no seu PC, você está usando um teclado USB ou no seu notebook. Nós vamos tudo no passo a passo explicar cada um caso, é um caso diferente. Você pode estar passando por esse problema por problema de aterramento, por problema de travamento ou problema de defeito. Se for problema de aterramento, vocês vão ter que no PC, no seu PC, vocês encostar a mão sobre o seu gabinete e ver se ele está repetindo a letra novamente. Se ele parou, porque é problema de aterramento. Se você encostou a mão no gabinete e tocou no teclado, continuou, é sinal que o seu teclado está ruim. E no notebook ele já não tem aterramento. Os notebooks já têm uma proteção interna em sua base, que ele já faz reduzir automaticamente essas interferências no notebook. Eu tenho dois vídeos no canal, pessoal. Vamos dar uma passada rapidamente aqui no Google. Vou mostrar para vocês os nossos dois vídeos. Vídeo sobre o PC e sobre vídeos de notebook. Vamos aqui, teclado repetindo letras. Quando você chega aqui no YouTube, pessoal, vocês podem notar aqui que o nosso vídeo, teclado repetindo letras em 2020, está em primeira pesquisa aqui no Google. Vocês podem ver aqui. As pessoas também perguntam, o que fazer quando o teclado está repetindo as letras? Vocês clicam nessa setinha aqui, que vocês veem que o nosso canal aqui está em primeiro colocado aqui na pesquisa do Google, porque resolve muitos problemas das pessoas. Esse aqui é no PC. Vocês clicando aqui, vocês automaticamente vão ser direcionados aqui para o nosso vídeo. Está vendo aí? Nosso vídeo do YouTube, aqui onde eu estou explicando as causas possíveis para você resolver esse problema de teclado repetindo letras. Está no PC, pessoal. Outro aqui que nós colocamos também é aterramento notebook. Aterramento notebook. Você pode estar aí seguindo nossos vídeos aí no canal. Aterramento notebook. Vocês podem ver também aqui. O primeiro vídeo da pesquisa do Google, quando vocês editam, vocês pegam aqui aterramento notebook, aterramento no notebook. Esse aqui é o primeiro vídeo que vem logo de cara para vocês aqui no Google, onde vocês vão clicar também aqui no nosso vídeo. Precisa pedir um aumento de salário, não sabe mais o que falar, seu chefe. Isso aqui já é propaganda. Eu vou te contar uma oportunidade que você não vai querer ter. Vou fechar a propaganda aqui. Isso aqui é o nosso vídeo também. Alô, pessoal do nosso canal. Tudo bem com vocês? Vou fechar o áudio aqui. Esse aqui é o nosso vídeo que vocês podem estar vendo aí sobre o PC e sobre o notebook aí dentro do YouTube, tá? Não se esqueça de inscrever no nosso canal e soltar o like aí. Vamos aqui. Então, o PC, eu já falei sobre esse caso aqui, que vocês vão colocar a mão em cima do PC e vocês vão clicar no teclado, tá? Se ele parar de repetir a letra, porque é aterramento. Se continuar, porque seu teclado está ruim, tá? Segue nossos vídeos no canal lá. Esses dois anteriormente que eu passei para vocês. E o notebook, pessoal, que nós vamos passar sobre o notebook hoje, tá? Que o PC, se você estiver no PC, você tem como fazer esse teste. É você tirar esse teclado aqui, que é o USB, e colocar um outro USB. Permanecendo o problema no seu PC, você pode arrancar esse USB e colocar um PS2. Entrada atrás da placa-mãe, tá? Você já tem mais duas opções, tá? E testando também pelo teclado virtual do Windows. Aí vocês vão tirar a prova dos nove, para ver aonde que está esse problema do PC. Mas no notebook, a pessoa pode colocar um teclado na USB. Mas se o teclado do notebook ficar travando as letras, aí não vai adiantar botar USB. Aí você vai ter que desativar esse teclado aqui, ó. O internamente dele. Tem que desativar ele, para que o USB possa funcionar normalmente, né? Ou você trocar o seu teclado, tá? Levar uma assistência técnica, tá? Ou assistir vídeo no meu canal aí, que explica, se você for curioso, você consegue trocar o teclado. Você troca o teclado, que acaba com esse problema, tá? Então, vamos passar para o foco do teclado do notebook. Na segunda imagem aqui, pessoal, eu trago essa comparação aqui, ó. Que a maioria desses fabricantes de notebook, cada um tem suas qualidades, né? Dos seus teclados, que geralmente dá menos problema em notebook, é do Mac. São sensacionais esses teclados do Mac, tá? Muito difícil, dá problema. A qualidade é sensacional. Primeiro colocado para mim é que esse Mac. Em segundo colocado em aspecto de qualidade de teclado, são essas três marcas aqui, ó. Dell, HP e Sony. Essas três para mim aqui ficam em segunda colocação. Que dificilmente também dá problema desse teclado, tá? Em notebook. Muito difícil. Terceiro colocado para mim, fica essas pencas aqui, todo mundo junto, ó. Acer, Samsung, Lenovo, Asus, IBM e Toshiba. Esses aqui é um pacote que para mim ficasse tudo em terceiro. Não tem nenhum melhor nem o pior. Tudo em terceiro colocados esses. Tudo farinha do mesmo saco no ditado popular. E o último colocado para mim é o positivo, pessoal. É o teclado que dá mais problema. E na realidade mesmo de hoje, é o notebook mais vendido do Brasil. O Brasil é a marca positivo. Porque é o mais barato. E o brasileiro já não conhece tanto da área de tecnologia. Ele vai comprar pelo preço mesmo. Se conhecesse pela essa marca aqui, que é essa marca na realidade aqui, ela tinha que ser chamada de negativo, não de positivo, né? É a que vende mais ou mais problemático, tá? Então, no Windows aí, se você estiver usando o Windows, vocês dão preferência sempre para o notebook, para evitar desse problema, tá, futuro, da marca Dell, HP e Sony. Porque as teclas, elas têm um tempo de vida de repetição, tá? Quando elas chegam ao alcance de toque, 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 toque em cima das letras, elas têm tempo de vida para se desgastar e parar de funcionar. E geralmente são essas marcas simples que dão esse problema. Já com a marca como a Sony, HP e Dell, dificilmente vai ter esse problema de desgaste, né? Às vezes você não usa o notebook aí até 10 anos, o teu notebook queima e o seu teclado ainda fica vivo. Vamos dar uma fechada aqui? Se você, então, quiser usar um teclado USB, permanecendo com esse teclado teu internamente do notebook, você vai fazer o seguinte procedimento. Eu estou aqui no Windows 11, mas você pode estar vindo aí no Windows 7, 8, 8.1, 10, qualquer um sistema operacional. Em pesquisar, vocês vão digitar o Gerenciador de Dispositivo. Então, vocês vão dar um clique no aplicativo, vai se abrir aqui o Gerenciador de Dispositivo. Vocês vão chegar aqui embaixo, ó, e vão procurar por teclados, tá? Em teclado, vocês vão clicar nessa setinha aqui para abrir ele, tá? O nosso teclado no momento aqui, que é o meu, é o teclado padrão, que é o PS barra 2, tá? Esse de cima aqui, Dispositivo de Teclado H e D, é o meu teclado USB no qual eu estou usando no notebook, tá? Então, deixa ele quieto aqui. Vocês vão selecionar esse aqui, vocês vão clicar com o botão direito e vocês vão clicar em Atualizar Drive. Vocês nunca clicam em Desinstalar Dispositivo, por quê? Quando você for reiniciar a sua máquina, ele vai voltar para o mesmo procedimento. Aí você sempre vai ter que ficar desinstalando, porque você vai desinstalar, reiniciou, quando for iniciar o sistema, o próprio Windows vai fazer a instalação automaticamente e assim vai ficar com o mesmo problema, tá? Nunca vai sair. Então, para sair esse problema, vocês cliquem em Atualizar Drive. Em seguida, vocês cliquem em Procurar Drive no meu computador. Em seguida, Permitir que escolha uma lista de drive disponível no meu teclado. Aqui, o que nós temos que fazer, ó? Essa caixinha aqui está marcada, Mostrar Hardware Compatível. Vocês desmarcam ela, que vai aparecer outras opções de fabricante para você poder instalar. No caso aqui, pessoal, nós temos que jogar o contrário. Nós temos que instalar aqui um drive errado, tá? Errado para quê? Para que possa não funcionar esse nosso teclado anterior. Então, de preferência aqui, vocês procuram esse aqui, ó, Ortec, que é no qual nunca falhou nos problemas que aparecem aqui na loja. Eu sempre instalo esse aqui, Ortec. Você seleciona ele, tá? Clica aqui do lado. Em seguida, vocês clicam aqui em Avançar. Logo em seguida, Aviso de Atualização de Drive, tá? Diz aqui, não é recomendável instalar esse drive dispositivo, pois o Windows não pode verificar se ele é compatível com o hardware. É somente essa maneira aqui que ele não vai deixar o seu teclado funcionar, tá? A não ser que você abra o notebook e desconecta o cabo flat ali do seu teclado, né? Que tem casos, né, que é muito complicado você abrir o notebook para tirar um cabo flat. Não danifica o seu notebook, tá? Não danifica porque você está fazendo isso dentro do seu sistema Windows. Que quando o seu Windows abrir, ele não vai necessitar desse teu teclado interno. Assim, ele só vai reconhecer esse nosso teclado, como passamos para vocês aqui, ó. Vou cancelar aqui. Ele só vai reconhecer esse aqui, ó. Como funcionando o seu teclado, que é USB, tá? Quando você espetar um, vocês vão ver, tá? Que esse dispositivo de teclado, tá? O HID vai estar reconhecido dentro do dispositivo. Uma vez aí que vocês queiram reverter essa situação, tá? É só vocês quiserem vir aqui no teclado PS2. Eu desativei, agora vou, quero habilitar, tá? Só vocês clicar aqui em atualizar drive, tá? Vocês botarem em pesquisar automaticamente. Que automaticamente o Windows, ele vai reconhecer aqui novamente o seu teclado padrão dentro do seu notebook. O nosso canal vai ficar ficando por aqui. E amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Forte abraço. Fui, tchau, pessoal.